E aí pessoal, aqui é o Cachorro Guerreiro e vamos falar de Spy X Family, que é o novo anime aí da temporada, queridinho de todos, o Slice of Life perfeitinho, que tá sendo lançado agora. E cara, eu vou ser sincero que porra, meu irmão, eu fui assistir sem saber nada sobre o bagulho, tá ligado? Tudo que eu sabia é que tinha uma família ali de mentirinha e que o pai era um espião, a mãe era uma assassina e a garotinha lá, a filha deles, era uma telepata. Era tudo que eu sabia do anime. Eu fui assistir com base nisso e porra, inicialmente, tá ligado? Eu achei até que eles eram meio que tipo uma família de fachada, arquitetada pelo governo, que tinham que trabalhar numa missão secreta ali na cidade. Só que não, fiquei muito surpreso quando vi que porra, o cara espião é mandado numa cidade lá do exterior, aí ele tem que conseguir uma família falsa, né? E porra, por coincidência, ele arranja uma mulher assassina e a filha é telepata. Tipo, o roteiro fica meio forçadinho, né? As malabaragens, as super conveniências que o roteiro precisa fazer pra unir a Yor e o Lloyd, a Anya, o Lloyd e a Yor, tá ligado? Tipo, pra família se unir, é muita forçação de enredo, tá ligado? É um roteiro muito forçadinho, porra, porra, caralho, meu irmão. A cena dele pedindo a Yor em casamento, aí, cara, é muito idiota ele fugindo dos malucos que ele espancou sendo espião. Aí a mulher pergunta, ah, por que esses caras tão atrás de você? Aí ele fala que, ah, não, é que eu sou psicólogo, aí tem uns pacientes com um surto de raiva que às vezes vem tentar me bater, mas isso é normal da profissão. Aí, porra, meu irmão, ela aceita isso de boa, sendo que os malucos tão dando tiro neles, tá jogando granada. Aí o maluco pega granada, joga de volta neles. E ela tá tipo, não, tudo bem, ele com certeza é um psicólogo, médico, não é um espião, não, que tá sendo caçado. Enfim, é forçado pra caralho o roteiro, tá ligado? Tipo, caralho, o segundo episódio de Spice Family é possivelmente, assim, a maior forçação de roteiro que eu já vi na minha vida. Porra, meu irmão, o que o roteirista fez pra fazer esse casal ficar junto devia ser crime. Mas não importa, cara, não importa, mesmo sendo super forçado o jeito que todo mundo, toda aquela família se une, é muito gostosinho de ver eles interagindo junto, cara. Porque essa é a graça de um anime slice of life, tá ligado? Slice of life, você não assiste porque você quer ver desenvolvimento de personagem, uma trama engajante que faça você, né, levantar da cadeira e ficar se perguntando o que vai acontecer em seguida, não. Slice of life não é isso, cara. Slice of life é você pegar personagens carismáticos, colocar eles pra interagir juntos e deixar os personagens viver a vidinha deles tranquilo, tá ligado? E é justamente isso que o Spice Family tá fazendo, porra. Os primeiros episódios, eles estão ali arquitetando a família, né, botando geral pra se conhecer. E a partir de agora, né, a gente tá no trenzinho do amor, em que a gente só vê lá os três juntinho, vivendo com uma família feliz. E, né, foi o que a gente viu no terceiro episódio. E, cara, realmente, não tem o que falar, é um slice of life perfeito. Você vê o pessoal interagindo, né, os três interagindo um com o outro. E é viciante ver a interação entre os personagens, porra. Você termina o episódio, você pensa, caralho, já acabou, não, eu quero saber qual vai ser a próxima interação deles. Eu quero ver a Anya chamando a assassina de mamãe e o espião de papai. Porra, eu quero ver, eu quero ver como é que ela vai se sair na escola nova, né, que vai introduzir uns personagens secundários. Caraca, eu quero o próximo episódio. E, porra, cara, é muito bacana isso, né, cara. O slice of life é justamente isso. É um anime que tá lá pra você curtir a vida dos personagens. Curtir o dia-a-dia deles, né, às vezes ali a piadinha, a interação entre eles. Maravilhosamente. É o anime da temporada, cara. Se você tá procurando um bom slice of life pra desligar o cérebro, sentar na cadeira e só relaxar, é recomendadíssimo. O roteiro é forçado? É. Os personagens têm umas personalidades muito, muito conflita, às vezes, né. Parece que numa cena eles estão de um jeito, aí em outra cena eles estão de outro. É. Tem isso tudo. O anime não é perfeito. Mas, meu irmão, ver essa famíliazinha unida, interagindo um com o outro, é fofinho demais e divertido demais. Inclusive, eu tenho que dar parabéns pro jeito que a Anya é retratada na história, né. Porque a Anya é basicamente uma garotinha de 4 anos que tem poderes lá de ler a mente dos outros. E ela é órfã, né, vive lá no orfanato. E ela quer ter um pai e uma mãe. Aí, pô, quando ela vê um espião procurando um órfão no orfanato pra adotar como filho, ela fica toda, caralho, tem um espião aqui. Eu quero ser a filha desse cara só pra curtir. E quando ele vê lá a mulher assassina, pensa, caraca, mano, essa mulher é uma assassina. Eu quero que ela seja a minha mãe. Vai ser foda. Vou botar ela pra casar com esse espião aqui, meu parceiro. Tô nem aí. E, mesmo ela tendo todas essas malandragemzinhas, né, de ficar lendo a mente dos outros, ela ainda é tratada como uma criança. Então, porra, às vezes ela usa o poder dela demais. Ela fica cansada e precisa ficar no colo do pai pra descansar. Pô, no primeiro episódio, cara, ela faz coisas de criança. Se você tem uma criança em casa, tipo, você vai ver a Anya fazendo as coisinhas, você vai lembrar da criança que você tem em casa. Que, porra, ela, tipo, correndo pra abraçar os outros. Você tá dormindo e ela do nada vem te encher o saco, né? Vai encher o saco lá do Lodge pra abraçar ele, dormir com ele. Ela é muito fofinha, é uma, porra, meu irmão. É uma garotinha perfeita ali pra... O jeito que ela é retratada realmente parece uma criança de verdade. É uma pena aí que tem muito tarado fazendo rule 34 dela aí na internet, né? Inclusive, eu tenho medo de procurar por pornografia de Spies Family. Porque, sem que eu, cara, se me jogarem uma imagem pornográfica daquela família, né? A lolizinha ali de quatro anos, cara, eu vou ter um treco. Eu vou querer me matar. Porque, pô, meu irmão, eu já vi coisa sinistra na internet, mas aquilo ali seria uma gota d'água. Então, por favor, artistas da regra 34, se contenham e não desenhem essa criança pelada. Eu imploro. Agora, só pra não falar que eu só tô dizendo coisa boa sobre o anime e que, porra, eu tô pagando pau pra caralho, vamos falar sobre umas coisas ruins. Umas coisas que eu não gostei. É, primeiramente, abertura. Porque, cara, abertura começa muito foda numa arte super original e o caralho é quatro. Aí chega um ponto da abertura em que, do nada, tudo fica com um design como se fosse um desenhozinho de criança. E, tipo, eu até entendo que é pra mostrar os dois lados, né, da família. O lado familiezinha feliz e o lado, caralho, minha mãe são espiões e assassino. Só que, porra, meu irmão, sei lá, eu assistindo o bagulho, eu assistindo a abertura, quando chega na parte em que vira tudo desenhozinho de criança, me dá uma broxada, né? Assim, porra, meu irmão, dá a impressão de que eles estavam querendo cortar gastos. Porém, em compensação, eu tenho que admitir a ending do anime, o encerramento é muito bom. Porque o encerramento, basicamente, conta o dia-a-dia, né, da Anya com a família dela. E, pô, é muito maneiro que começa com ela triste, sem ninguém. Aí, no meio do caminho, ela pega o pai, pega a mãe. Aí, no final, eles chegam em casa juntos. Aí, eles dançam e brincam. E, no final, mostra ela dormindo, né? O pai e a mãe botando ela pra dormir. E ela dormindo feliz, abraçada, com um bichinho de pelúcia. Tipo, o encerramento é muito bom. Mas a abertura, eu achei fraca. É isso aí, tá ligado? É um anime divertido pra você relaxar e ficar coçando o saco. E é isso, cara. Assista se você quer ter uma experiência boa, leve e divertida. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, blá, 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 blá. Você sabe como é que é o esquema. Compartilha essa merda aí. E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Fui.